O Brasil é o país com maior participação de energia renovável dentro de sua matriz de geração de energia no bloco dos BRICS. Grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 73% da geração de energia brasileira vem de fonte renovável. As informações são do relatório Energia no bloco dos BRICS. O relatório completo está disponível na página do Ministério de Minas e Energia na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.